Tá pegando fogo, bicho! Pra tá auxiliando a gente a dar continuidade na série E já vamos começar a nossa basezinha, mano Esse mapa tá muito bugado, velho Todos os mapas tão... Ai! Ai! Eu acho que eu vou morrer! Eu acho que eu vou morrer! Tomara que o track seja rápido pra domar, né, galera? Eu vou domar um trackzinho Porque a gente vai precisar de fruta, como sempre E vou ver se a gente pega um... Sei lá, acho que esse é um track que tá bom Pra hoje, vai formar um metalzinho ali em cima também Tem algum bichinho do mod ali na frente que eu já tô vendo, ó É um cavalo? Parece um cavalo Caraca, que doideia aquela ali Eita, miséria ruim Ah, esse aqui o Dex puxou pra tirar a thumb, galera E esqueceu de se esconder Animal! Animal! Olha que bicho maneiro, galera Destroy my target Sai daqui Pronto Ih! E por que que eu joguei um fora e tem outro ali? Esse ali, né? Esse ali não foi ele, não Esse ali tá spawnado mesmo, cupado Sai fora, doido Olha que os bichos macabros, galera Nossa, esse mod é muito... Tá muito show, galera Tá muito show, 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 show Ah, deixa nos comentários aí, galera O que vocês acham Dessa nova temporada Se vocês podem dar dica também Que os modos que a gente pode estar colocando Que vocês querem ver na série É bom? Sempre deixando um comentário, galera Não se esqueça disso Tem rex aqui Seguinte, eu vou fazer minha picareta aqui Já vou descer com o metalzinho já na mão, cara Eu tô ligado que lá embaixo O bagulho é louco O bagulho é louco Stony Beleza A gente não aumentou a leva dos bichos Até porque pra esse vídeo de, no caso, amanhã, né? De sábado Não vai precisar E por que Stony? Que miséria Me dá um bagulho aqui Como a gente não vai tomar nenhum bicho no mod ainda Duvido muito que a gente vai conseguir isso Dá pra ficar com a leva dos bichos assim Até fica mais fácil Pra gente tomar um track até Nesses primeiros vídeos Ah, Stony Beleza Machadinha Meu Deus do céu Vocês viram ali? Eu vi Eu tô comendo major bear Não come major bear, não Pichos bem é difícil, cara Olha esse céu maluco piscando, véi Eu tô com pania de jogar em terceira pessoa, véi Tem que parar com isso A galera não tá acostumado Igual eu já estou acostumado a jogar Tava jogando muito Dark and Light, galera Daí eu tô muito acostumado com isso Não, sai fora Ó, cristal, meu Deus Preciso de cristal Preciso de metal Preciso de tudo Tem aqui, véi Preciso de tudo, meu Deus Alpha Blood? Eu ganhei Alpha Blood do quê? Ah! Meu Deus do céu, Berg Ai, meu coração Ai, meu coração Meu Deus Não faça isso de novo, não Eu tô bem Tataruga Fala que eu tô bem Meu Deus, cara Eu tava de boa, cara Ai, parece um raptor maldito Querendo me matar, cara Por quê, cara? O que que eu te fiz, cara? What the fuck, mano? Ah, não Ah, não Deixa eu ficar em paz Eu vou matar você, cara Vocês tão me irritando Vocês tão me irritando, cara Eu não vou te matar agora Porque eu tô ligado Que eu não consigo fazer bola Que eu não tenho raid no inventário Mas se eu tivesse bola Você já tava morto, cara Eu preciso de cristal Antes de descer também Vou ir sem gastar estamina Que vocês tão ligado Que A gente vai precisar correr muito Conforme seja Cristal, cristal Um cristalzinho Ué, por que que eu tô pesado? Quer falar que eu tô Nossa, eu não aumentei peso Que vergonha Que vergonha pra mim mesmo Vem embora Vambora, vambora Vambora Deixa eu pegar essas pedritas aqui Ó o Raptor ali Eu queria poder descer aqui Mas eu não tenho vida pra isso, não Ah, vamos sem gastar estamina, cara Oh, a gente podia Calma aí, cara Quero fazer um teste aqui Vai que o estranho é roubado É Duas porradas Três porradas Quatro porradas Cinco porradas Seis porradas Sete porradas Oito porradas Nove porradas Você vai morrer e não vai cair? Nossa, é muito ruim Caiu Nossa, quantos topos você tem, bicho? Uma bosta, galera É zona bosta Uma tela na machadinha Que eu já vou pegar Carne e raid Pra gente fazer os que a gente precisa Bola e tudo mais Cama Cama também Olha, é muito bom a gente ter pegado esse bicho, galera Vai precisar de raid pra tudo agora Caraca E aí? Isso não é uma fioma, não Isso é um dinossauro Um tiranossauro rex WTF? Galera? WTF? Isso não é uma fioma, não Isso era um elefante disfarçado, velho Vambora Eu tô desidratado Então dá pra carretar Nossa, olha aquele bichão lá embaixo Que loucura Eu vou morrer pra aquilo O deck já morreu De certeza Tem dois agora? Pelo que eu tô vendo Tem um ali na direita e um na esquerda Não, o outro não é dele não Mas é um alfa também Tem dois bichão lá que eu tô ligado Oh, meu Deus Olha um Kentro aqui também Caraca Hoje spawnou o bicho do mod, hein, galera? Hoje deu pra vocês verem legalzinho Hoje tá da hora Seguinte, galera Já quero pedir seu like aí já também Entupa esse vídeo de like aí, hein Bora entupir esse vídeo de like, galera Porque é série nova, né, mano? Tem que... Tem que representar o bagulho Ai, meu Deus Tem esse bicho chato aqui Alfa Ai, caraca Aquela ali, aquela ali Aquela ali é chato também Eu vou domar um Raptor pra mim, galera Sabia que eu não ia ter prendido ainda Bola Ele Aumentar um pouquinho de melee Só um pouquinho Spear Mano, esse tempo muito louco piscando, velho Olha isso Que loucura isso A gente tem que tomar um Trike ainda, mano A gente nem derrubou o Trike Esse bicho veio de muito longe Você tá maluco Leva 85 Leva o bom Duas porradas Três porradas Quatro porradas Cinco porradas Vai morrer Seis porradas Espera ele regenerar, velho Sete porradas Ih, vai morrer Essa lança não é muito boa, não, galera Ela mata o bicho Oito porradas Nove Nossa Senhora Se a gente não espera ele regenerar, galera Olha a vida dele Dezoito Sedativo Deixa eu ver se tem algum Daqueles negocinhos lá Que a gente viu Pra descer food Mais rápido que seja barato Isso aqui, ó Pode ser Estimulante, harifaz Nem se a gente quisesse Deixa ele aí Daí ele não vai sair Ninguém vai atacar ele aqui Não tem nenhum bicho daqui Que tenha potencial Para querer atacar esse bicho Um esteguinho alfa ali Rapaz Eu vou voltar Não vou vir pra cá, não Deixa o peteiro ali Peteiro Eu quero é um strike, caraca O que é o strike aqui? Só não sei como é que não vai derrubar esse strike Mas nós temos que derrubar ele Uh Ah, você tá de sacanagem Você vai ficar me roubando Eu preciso aprender a roubar os outros Ladrão de merda Temos que fazer Bow Ele Arrow Ó Esse aqui, ó Parece ser interessante, ó Ah, esse é de narcótico Tóxico É, caro os negocinhos, galera Vamos ter que ficar com o basicão mesmo Oito flechinhas Não é nada Vai faltar flint A gente tem que fazer narcótico Que legal Mortar Vamos fazer umas flechinhas Se a gente conseguisse ir o bacalanço Era essencial Vamos tentar ir o bacalanço O meu medo é matar Vamos lá Meu Deus Que isso, rapaz Pra que fazer isso Já não gostei Ô, pega Pega de volta Ai, vou morrer Que absurdo, cara Já não consigo fazer mais também Que da hora A gente usa muito de narcótico Não Pior que nem é isso Tá faltando é flint Pegando meu jobber aqui Porque vai demorar Ó, o trike lá Vai se matar Ô, nosso raptor tamou Tamou Raptor tá tamado ali, galera Raptor Fazer a selinha dele E esse trike loucão das ideias Ele ir embora Caraca Do certo ele tá caindo, né Só pode Eu te derrubo dentro da água Fiote Tá caindo é bosta Tá raia trolando Nós Ela tá caindo sim Ui Você vai me matar, né Você vai me trollar, né Você tá me trollando, né Não Pior que não tá não, galera Tava caindo mesmo Olha esses alfa perto Eu não gosto disso Major Bear Tá aí Colocar a cela lá no rato Ô, meu Deus Eu tô com sede Pega aqui Vou fazer um campfire Porque eu não vou conseguir Fazer a base agora Na real a gente consegue Porque A gente pegou um rato Mano, esse mapa Ficando preto, branco Aqui Eu tô ficando louco Nesse negócio Tu acha que eu tô Na boate, mané Cadê Campfire Aqui Ele Vamos ver Vamos ver se Esse trike Vai tá massa Com o que tem nele Vixe, a miséria Acorda rápido Sei pra que não Mas acorda Ah Já foi Já Comeu duas de uma vez Que loucura Vamos ali fazer um negócio Galera O trikezinho Levo ali Já tá Ótimo Levo baixinho O rápido Tomou com um levelzinho Bom também Vou comentar um pouquinho Seu peso Senão você não vai me aguentar Obviamente Você não tá vendo O dilo Vindo aí, cara Você não tá vendo O dilo Vindo aí, cara Tá matando Essa porra desse dilo aí, cara Pare de tomar porrada Desse dilo, cara Queria ver agora Na sua cara Como é que você Toma porrada De dilo assim, cara Queria ver agora Na sua cara Morrer pra um dilo Que rápido é isso Que morre pra dilo Beleza Tem que aumentar Esse peso, cara Deixa eu ver Como é que tá A regeneração Aqui no servidor Tá tão boa, não Não está tão boa, não Pegar as carnes Pegar as carnes Tem que prender a cela do trike Já Trai aqui Craftada Seu torpor Aguenta Eu vou ali Fazer uma limpezinha Rápida Uns bichinhos Que tem ali Eu tô ligado Que tem uns rápidos Aonde a gente Constrói a base Ele tá Eu tô muito pesado Cara O que eu posso jogar Fora aqui Jogar pedra A pedra A gente farma rápido Na verdade Ele nem é tão rápido Mesmo Ele que é um pouquinho Lento Essa miserinha Vamos lá Eu peguei ele Porque tinha uns Raptors aqui A gente vai precisar Matar eles Se bem que a gente Mata mais fácil Na lança Do que Com o Raptor O Raptor tá fraquinho ainda Ah, mas o Raptor Bate rápido E tem muita vida Olha lá Eita Também pegou Umas taxas Também pode ajudar Nós Também pegou Umas taxas Aqui Vem cá Ajuda nós Seja útil Ele tá pesado Certeza Ficou pesado De que Cara É mais rápido Aqui que eu tô ligado Mas já que não apareceu Eu vou matar Esse Paraçaro Aqui enquanto isso Vai de fugir Cara Vai de fugir Cara Vou colocar De dia Que isso Tá rolando Uma treta Aqui Meu Deus Um trodão Assassino Matou Meu rabo Meu bichinho 150 Esse aqui Eu preciso correr Meu Deus Meu rabo Vai morrer Pra um trodão Não acredito Sai fora Sai fora Entra na água Vai Melhor local Que a gente possa ir Agora Esse bicho Tá seguindo a gente Galera O bicho Tá com sangue Umas porrada Conseguimos um pouquinho De tempo Cadê Vem cá Os pedaços de merda Agora Agora eu tô pronto Pra luta Rapaz Trodão É muito roubado Galera Você é louco Eu consegui Colocar de dia Consegui Ih Rapaz Eu vejo um raptor Morto Oxi É um raptor De torpor Que loucura Galera Vambora Quero ficar aqui não É um raptor De torpor Quero domar ele Caraca Que loucura Mano Ai Deu até Alpha Blood Teguinho morreu Caraca Galera Vestinho de torpor Isso não tinha Minha época Não Minha época Isso não existia Galera Eu não sei onde Que a gente vai construir Nossa base Cara Porque Tá perigoso Os locais Vocês tão vendo Aí Eu queria domar Aquele raptor Lá Como é que faz Nosso vídeo Tá muito grande Pra gente domar Ele pra esse vídeo Tem que domar Pro próximo Pega Pega aí Vem cá Vem cá Vem cá Nossa Galera Os bichinhos Inicial Já tá aqui É só a gente Dar uma farmadinha Com eles Agora O trike Tá aqui Segue nós Caraca Eu queria ver Eu vou fazer um teste Galera Vou deixar o raptor Aqui Com o trike E a gente Vai fazer um teste Na real Pera aí A gente Farmar na coberra Primeiro Assim que a gente Farmar na coberra A gente Testa Tem algum bichinho Muito rápido Ali embaixo Não aparenta Ser um raptor Normal Não é um raptor Normal Tá perigoso Esse negócio Galera Ai É Agora É Agora que a gente Vai descobrir Por que que eu não consigo Fazer bola Já era Nossa Senhora Apex Galera Matou tudo Nossa Uma porrada É galera Queria falar Pra vocês Mas Não tem local Seguro Nesse modo Caraca Galera Seguinte Eu vou ver Se eu consigo Tocar a bola Naquele Toxic Lá E já volto Beleza galera Ele prende Com a bola E eu já to Mó Cota Dando paicada Nele galera Eu consegui fazer Um super Spyglass Ai Meu Deus Temos uma porrada Mais Eu tava Entertido Caraca Mano A gente correu Muito Atrás desse bicho Galera Vocês não tem Ideia Mas eu não quero Perder Ele Tante lança Que eu fiz Cara Meu Deus A vantagem Que o torpor dele Não desse Tão rápido Mas a gente Deu uma porrada Nele Cara Eu quero Ver quanta efetividade Que ele perdeu Mas Eu acho Que ele é muito Forte Independente Da efetividade Que ele vem Cara Ele tava Adopando os Para-sauros Negócio Tudo Numa porrada Galera Vamos ver Ele deve Tá comendo Deixa eu ver Olha lá O torpor dele Não desse Tão rápido Não Isso que Deu Pra gente Tamar Porque Toda hora Eu tinha que Correr Atrás De 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 Narcober Pra fazer Mais lança Beleza Eu só Não sei Com certeza A gente Não vai Conseguir Fazer A cela Dele Tem que Tomar Cuidado Porque a A ilha Tá cheia De Bicho Raptor Oh Meu Deus A cela Dele É fácil Fazer Nem Acredito Ai Meu Deus O que Você Tá Correndo Bicho Galera Eu tô Até com Bede Ficar Aqui Onde Onde Que Faz Primal Smith Eita Começou A complicar O bagulho Metal É Gost A gente Não vai Ter Isso Agora Não Galera Vamos Ficar Sem cela Com ele Por Enquanto Já Vai Ser Bem útil Até Ele Não come Carne Já Complicou Meu Imundo O bicho Tá Derrubado Praia Tóxico Vamos ver Se tem Algum Tipo De Comida Food Ué Vou Vou Ter Que Ver No Mod Galera Pera Aí Galera Fala Que É Blood Acho Que É Sangue Acho Que Ah Caraca A gente Vai Ter Que Pegar No Meu Corpo Deixei Miseria Pera Galera O Kentro Aqui Matou O Apex Eu Vim Aqui Pegar Meu Corpo O Kentro Matou Apex Galera Apex O que Você Quer Me Matar Kentro Eu Sou Seu Amigo Eu Consegui Sangue De Apex Galera Só Que Eu Pegar Não Na Verdade Tô Querendo Ver Se Tem Loot No Apex Isso Eu Tô Querendo Ver Ah Não Ah Não Ah Não Meu Deus Vem Pra Nossa O que A gente Conseguiu Nem Acredito Pera Tô Bem Tô Bem Olha Isso Galera Um Sniper Olha O Bagulho Pra Tamar Mais Rápido Caraca Só Dei um Take All Nervouser Deixa eu ver se Dá alguma coisa Diferente Ah Não dá Nada Diferente Mema Miser Eu vou Voltar Pra lá Galera E Já Volto Caraca Que Cagada Galera A gente Veio Aqui Pegar O O Nosso Loot Que Não Tá Mais Aqui E O Apex Matou O Apex Matou Pro Kentro Que Doideira Já Volto Beleza Vamos Ver Se Ele Vai Comer Esse Blood Ah Moleque Ah Moleque Um Blood Blood Até me Iludi Um Blood Foi o suficiente Pra gente Dar um mal O Toxic Rápido Galera Vou mostrar Um pouquinho Do poder Dele Vamos Lá Só Pra vocês Terem Uma noção Dopou 5k De torpor Galera Agora Você termina De matar Aí Já Pega Essas Prime Pra Nós Fazer Agora Nós Vai Comer Prime Que Nós É Vai Matar Não Cara Termina O Serviço Começou Termina Cara Termina Aí Cara Porra Deixa eu Falar Não Dá Pra Depender Mais De Que É Brincadeira Esse Negócio Galera É Brincadeira É Brincadeira Vem Cabe Quero Muita Prime Agora O Like O Merece Valeu